Olá, hoje vamos conhecer o projeto Encontro e Sabores, desenvolvido no Educandário Santa Catarina. O propósito é aproximar a família da escola, promover o empreendedorismo e o convívio social. O ponto org está no ar. O primeiro encontro deste ano começou com as boas-vindas e orientações sobre cuidados com a higiene. Depois foi a hora da aula prática com muitas dicas para preparar doces. O propósito do projeto é aproximar as famílias do Educandário Santa Catarina. Começou depois da pandemia, não é, Lúcia? A ideia é isso. Começou depois da pandemia. A gente pensou num projeto que trouxesse essas famílias mais perto do Educandário. O projeto se chama Encontro e Sabores, que é uma mistura do encontro com o sabor do Educandário. Receitas que a gente faz aqui e receitas que a gente traz de fora. Para que essas famílias também levem um pouquinho do nosso sabor para dentro da sua casa. como um carinho para os filhos, para toda a família. O alimento tem essa função do afeto. A criança vai poder comer em casa aquele bolinho que é o mesmo que serve na escola. Tem essa relação, né? Esse ano a gente está no primeiro encontro. O ano passado a gente já teve três encontros do projeto. A gente já teve casos de sucesso, de empreendedorismo, porque esse projeto também tem um foco no empreendedorismo, que vai levar uma renda extra para essas famílias. Às vezes a gente tem casos de família que a principal renda foi o que aprenderam aqui no projeto. Que tipo de receitas vocês priorizam? Que tipo de ensinamento elas têm aqui? As receitas do ano passado foram os pães que a gente faz aqui no Educandário e elas levaram para casa. E duas participantes do projeto do ano passado, hoje, elas fazem pães para vender. A gente teve uma receita de um pão integral e de um pão com farinha comum. Você falou da questão do empreendedorismo, né? Sim. Isso é muito importante porque a gente está falando de pessoas que não têm emprego e começam a empreender. E essa autoconfiança também, né, Lúcia? De eu posso, eu consigo. Isso é muito importante. Esse empoderamento, né? A gente faz essa coisa do empoderamento feminino, empoderamento das famílias. Isso é muito importante. A gente já teve bastante casos de sucesso. Kátia tem netos que estudam aqui. Está fazendo o segundo curso. Ela aproveitou para ter mais conhecimento e usar na empresa onde trabalha na cozinha. O curso é muito bom. Aprendemos bastante aqui com a professora. E com esse aprendizado eu vou fazer na minha casa, no meu trabalho, porque sou vó, vó do Neto Henrique, que estuda aqui no Educandário. A proposta da cozinha estimula a integração entre as participantes. Os encontros são realizados com a mediação dos setores de nutrição, psicologia e serviço social do Educandário Santa Catarina. A Mayara faz o primeiro contato com as mães. Um convite. Começa por você, né? Isso, isso mesmo. O Educandário trabalha o quê? Trazer toda essa questão da família dentro da escola, a importância disso, o porquê participar dessas oficinas, qual vai ser o ganho, quais serão os benefícios, né? Então tem toda essa questão do conhecer a escola, participar. E além disso, o que a gente trabalha? Dentro do contexto psicológico, né? A questão dos grupos. O que os grupos trazem? A questão do funcionamento de troca de comunicação entre elas, né? As experiências. Porque quando tu escuta uma experiência de uma pessoa, aí tu acaba, poxa, né? Então, isso também é enriquecedor, né? E além de tudo, tem a questão do empreendedorismo, que provavelmente já foi colocado, que a gente também gosta de trabalhar com as famílias nessa questão. Porque muitas vezes elas, né, não vêm encontrar uma saída, né? E aprendendo aqui, a gente também encaminha, mostra como é que faz toda essa questão do funcionamento pra questão de venda, pra questão de produção, de tudo, de abastecimento. Eu imagino como existe uma troca boa, né? Como você falou, uma identificação entre elas também. Que devem sair mais fortalecidas. Porque junto desse grupo, o que a gente acaba trabalhando? As memórias afetivas, né? Então, a memória afetiva, ela tá muito presente. Então, por exemplo, tu vai ver que tem oficinas que a gente acaba trabalhando a questão da emoção também. Porque vem a emoção à toa, né? Vem o sentimento. O sentimento, ele acaba vindo, e ele se expressa também através de lembranças, né? De muitas pessoas, talvez, de receitas que acabam lembrando pessoas que já não estão mais aqui, né? Ou de avós, por exemplo, que acabam fazendo as receitas com os netos, né? Então, existe esse resgate emocional também. O grupo começou pequeno e foi crescendo. A cada edição cresce. O que representa isso pra você? Então, na verdade, isso é uma observação que a gente fez, né? Os primeiros grupos, talvez, não despertam tanto interesse. Mas a partir do momento que eu comento contigo, que eu comento com outras pessoas, o tão enriquecedor que é, o tanto de conhecimento que eu posso levar, não só pra minha família, mas que eu posso ampliar, né? Esse campo, o grupo acabou crescendo, né? Como tu falou, a gente começou com um grupo pequeno, ele foi ampliando. Hoje, né? A gente tá com uma oficina grande. Claro que a confeitaria tem toda a doçura, tem toda a questão do interesse, mas o nosso grupo realmente, hoje, tá um grupo bem grande. Lisbeth é imigrante da Venezuela e se sente muito acolhida aqui. Tem três filhos que estudam no educandário e é o quarto curso que está frequentando. Nesta quarta oficina, eu gosto mesmo de confeitaria, é uma questão que eu realmente sinto confortável. Isso me fez querer estar presente em todas e sempre que a escola proporciona, eu tento a medida do possível para participar. E ano passado, as oficinas foram de pão. Ainda eu não comercializo por causa da faculdade, mas é uma história que a gente tem entre meus filhos e sempre tem aquela comparação da comida, porque eles querem a comida do educandário e me aproxima de certo modo, mas eles estão acostumados na escola. Eles gostam do pão integral, que só tem a quina do educandário, não tem outro lugar. E eu faço conforme foi ensinado na oficina e é isso. Luana se inscreveu no curso pela primeira vez. A mãe dela deu aquela força para ficar com a filha e assim ela se dividiu entre aula e atenção para bebê. Aí hoje de manhã me ligaram rapidinho, tem interesse? Eu digo, tenho! Rapidinho eu já chamei ela para me ajudar, porque eu já tinha falado sobre o curso que eu tinha me inscrito, mas tem um limite de vagas, né? Mas deu tudo certo, fiquei bem feliz que eu consegui participar. Eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha feito um curso de confeitaria, nada assim. E adoro fazer doces, porque lá em casa, tanto meu marido quanto meu filho e eu também, a gente ama doces. Então, sabe, vou participar, porque brownie, cookie, bolinho, todo mundo gosta. E aprender bolos diferentes também, porque meu filho, desde que nasceu, eu só faço bolo de chocolate. E não dá certo. E aí eu queria aprender bolos diferentes, eu vi que tinha o bolo churros, né? Que eu acho que é interessante também, acho que as crianças gostam. Neide também está fazendo o curso pela primeira vez e trouxe a mãe, que já manda bem na cozinha, mas aproveitou para trocar conhecimentos e aprender mais. Ela que cozinha em casa, os doces principalmente, e assim, aqui ela ainda aprendeu muita coisa, por incrível que pareça, é pela idade dela, né? Mas ela aprendeu bem direitinho. Eu achei maravilhoso, uma tarde, assim, com a equipe, conhecer um pouquinho da escola, aprender também, né? O que os nossos filhos, no caso é o meu neto, que estuda aqui, ele sempre sai bem alimentado aqui, sempre eles falam que o meu netinho, ele, tudo que oferecem aqui, ele aceita bem direitinho. Então, é uma tarde maravilhosa, gostei bastante. A oficina parece que é bem rapidinha, assim, mas dá para a gente ter muito conteúdo. Bolo de limão, cookies, brownie, receitas simples, feitas com ingredientes com preços acessíveis, são algumas delícias ensinadas com muita técnica e colocando a mão na massa. A professora acredita que aprender na prática, com erros e acertos, é a melhor maneira. Vanessa atuou durante 16 anos como professora em salas de aula, mas a paixão pela culinária foi mais forte. Trabalhar com a confeitaria faz com que a gente possa dar prazer às pessoas através do paladar. Então, trabalhar desta forma faz com que a gente possa trazer alegria para o momento de casa ou até ajudar as mulheres no mercado de trabalho, né? Então, assim, essa troca de experiência faz com que a gente possa crescer, faz com que a gente possa evoluir, faz com que a gente possa também desmistificar algo que muitas vezes a gente acha que é difícil, a gente torna fácil e prático. E, assim, técnicas existem, mas também existe o jeito de cada um fazer, existe o jeito de experimentar, a gente só vai saber se vai dar certo se a gente testar. Então, para a gente poder acertar, a gente também pode errar e faz parte desse processo. Então, vir aqui no educandário, fazer esse trabalho com essas mães, justamente o legal é essa troca de experiências, porque todas são donas de casa também, acabam já cozinhando para os próprios filhos, então, por que não também colocar isso para o mercado de trabalho, poder ganhar, ter uma renda, né? Então, a ideia desses bolos, a ideia de receitas que sejam práticas e acessíveis é justamente para que seja algo que faça parte do dia a dia delas, né? Receitas práticas, receitas acessíveis, que dá para fazer no liquidificador, que dá para fazer na batedeira, que dá para fazer na mão, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito, só que existem técnicas diferentes. Só que, o que é legal? Que são coisas que... Receitas com ingredientes que já se tem em casa, farinha de trigo, açúcar, ovos, canela, nada tão caro a ponto de fazer com que a pessoa não consiga fazer, não consiga ter. Sugestões são bem-vindas. Vanessa, eu já faço em casa desse jeito, também dá certo? Também pode ser? Pode ser, dá certo também. Então, essa troca de experiências é muito legal. E essa atenção é o seguinte, para aprender, precisa colocar a mão na massa. Muitas vezes eu assisto vídeos, além de ler a descrição de receitas, porque o passo a passo, o visual, cada um aprende de um jeito diferente. Tem gente que só lendo já consegue absorver, ok. Tem gente que precisa visualizar. Então, eu sou bem visual. Então, eu gosto de assistir vídeo também, pauso, assisto, volto. Então, a gente está sempre estudando. Hoje em dia tem vários meios de comunicação e eu uso bastante o Instagram para pesquisar e vai trazendo anúncios publicitários e busca e vai, deu certo. Ah, essa receita, se eu trocasse, substituir, a gente tem que perceber que a confeitaria, ela precisa ser experienciada. É uma experiência. É como se a gente fizesse da cozinha um laboratório. É perceber o que deu errado em uma para poder dar certo na outra. As minhas primeiras cheesecakes, elas todas desabaram. Hoje em dia, elas ficam muito bonitas e perfeitas. Mas por quê? Porque já precisou dar errado. Então, é isso. É acreditar que é possível, é saber que é capaz, é experimentar, é fazer, colocar a mão na massa literalmente mesmo. A nova estrutura do Educandário possibilitou esse tipo de ação com toda a equipe técnica envolvida. Esse carinho que a gente faz com as crianças, a gente também estende para a família, para a comunidade. Eu acho que isso o Educandário hoje tem excelência nesse trabalho, sabe? Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui junto, né? E poder participar dessa hora tão interessante, tão importante para essas pessoas e para nós todos e para as crianças que vão receber também um carinho em casa, feito pela mãe, feito pela avó, né? Um docinho. É o que nós fazemos aqui, a gente faz com muito amor a nossa alimentação para as crianças, com muito cuidado, com o nutricionista. Então, eu acho que é um orgulho para nós podermos ofertar isso para a comunidade e para os pais. Com todos os doces prontos, é hora de provar. Então, da receita que foi ensinada hoje, o que eu mais gosto é o bolo de limão. Eu mais amo. Mais um momento de integração e estímulo ao convívio social entre as participantes. E para fechar a tarde de novas experiências e sabores, elas recebem um certificado de participação no curso. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa.